No Rio de Janeiro, traficantes utilizam as redes sociais para divulgar e vender drogas livremente. Para aumentar o comércio ilegal, os criminosos também oferecem serviços de entrega para quem tem medo de ir até os pontos de venda. Vem de novo na pista, já fazia meus corpos. Trampava na biqueira atrás do malote. Já foi ciente nessa vida, tu é preso ou morre. Mas quanto isso não acontece, eu vou tomar do escolhe. Viva a vida intensamente, porque ela é só uma. Eu tô traficando e comendo as putas. 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 Gosta do crime porque precisa, mas nós não se emociona. O meu arsenal de peça não tem a ponta. Laranja, o crime é tudo. Esquefumando maconha, gastando dinheiro toda semana. Vem pra dibadida. Eu amo essas putas, tá bem amado. Vem de novo na pista, já fazia meus corpos. Já trampava na biqueira atrás do malote. Já tô ciente nessa vida, tu é preso ou morre. Mas quanto isso não acontece, eu vou tomar do escolhe. Viva a vida intensamente, porque ela é só uma. Eu tô traficando e comendo as putas. Eu tô traficando e comendo as putas Viva a vida intensamente porque ela é só uma Eu tô traficando e comendo as putas Eu tô traficando e comendo as putas Eu tô traficando e comendo as putas